E aí pessoal, beleza? Ken9824 é aqui, mais um vídeo pra vocês, galera. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o próximo DLC do Zinoverse, o que pode vir no próximo DLC, algumas opiniões sobre o que eu acho e tal, e também pra criar uma discussão aqui nos comentários pra ver o que vocês acham também. Antes, vamos fazer uma recapitulação. O desenvolvedor do Zinoverse revelou na live que teve o campeonato aí da World Tour Drama Fighters, que teria mais conteúdo pela frente. Ele não especificou quantos DLCs terão nesse ano, mas a confirmação de um DLC 9 ou Extra Pack 5 já foi confirmada. E com isso eu pensei em alguns personagens, algumas coisas que eles poderiam trazer nesse próximo DLC. Como nós sabemos, o último DLC que saiu foi do Broly, do Gogeta, relacionado ao filme Dragon Ball Super Broly. Eu tava achando que não tenha mais conteúdo, porque esse foi o conteúdo mais atual de Dragon Ball. E dificilmente eles focariam no foco aí da nova saga aí do Super contra o vilão Moro. Eu acho muito difícil eles focaram alguma coisa nesse vilão, a menos que tenha um anime futuramente. Eu acho que eles vão pegar personagens que foram muito pedidos pelos fãs, e agora lançarem DLC esses personagens. Como por exemplo, o Toppo, acho que é um personagem que foi muito pedido aqui no canal, por exemplo. O Vegeta Blue Evolution, também outros personagens que pediram. O Vegeta Blue Evolution, eu acho até que eles poderiam fazer uma atualização gratuita em cima dele. Fazer igual o Goku Blue Kaioken e o Hit Despertado. Pegar esse Vegeta com o traje todo rasgado, machucado, na forma Blue. E aí, ele ter a transformação do Super Saiyan Blue Evolution. Seria uma alternativa legal. Também seria interessante se os Inoverse focassem em mais transformações. O Toppo ter aquela forma de Deus da Destruição, que utiliza os poderes de um Deus da Destruição. Também tem a Ribrianne, eu achei até legal a forma dela gigante, né? Seria até engraçado contra o Osaru, mas acho bem interessante se eles focassem nessas transformações exclusivas dos personagens. Também eu acho que o Dismo poderia aparecer também, um foco bem forte aí no Universo 11. Fora também algumas atualizações dos trajes do Torno de Poder do Universo 7, como o Gohan, a 18, que tem aquele traje rosa. E também tem alguns personagens que eu também acho que poderiam fazer uma espécie de evento, igual fizeram quando o Dragon Ball FighterZ lançou. Também, voltando um pouquinho atrás, quando o FighterZ lançou no Japão, quem tivesse o FighterZ e os Inoverse, ganharia um conteúdo especial, um DLC especial, para os dois jogos. No caso dos Inoverse, ganhava o traje da 21, e no FighterZ ganhava o personagem de lobby da Kaioshin do Tempo. E eu acho que eles poderiam fazer mais celebrações de crossover com os outros jogos de Dragon Ball. Poderiam trazer nos Inoverse a 21, a forma dela boa, maligna, a forma base dela. O Xalot de Dragon Ball Legends, podiam fazer um evento crossover, e no Legends trazer alguns personagens dos Inoverse, como o Tranks dos Inoverse, a própria Kaioshin do Tempo. Que nem o Dokkan Battle fez um evento aí com o Android 21, teve um card da Android 21 que era gratuito, na forma dela boa, e uma da forma maligna que você pegava em Samus. O que eu achei bem legal. Então eu acho que eles poderiam fazer mais desses eventos crossover de outros jogos de Dragon Ball aí, com personagens exclusivos. Mas eu acho que é isso pessoal, não tem outro personagem que eu pensei assim, importante, que poderia aparecer. Mas caso faltou algum, diga nos comentários sobre algum personagem que vocês acham interessante aparecer aí nos Inoverse. Espero, e torcer para esse DLC ser bom, ter pelo menos um modo história, porque o Extra Pack 3 e 4 nem sequer teve um modo história. Então basicamente é isso pessoal, dê like no vídeo se vocês gostarem, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga em minhas redes sociais no Discord que está na descrição do vídeo. E é isso pessoal, valeu e até a próxima. E é isso pessoal, valeu e até a próxima.